O espetáculo Clássicos do Baião, Tributo a Gonzagão, idealizado pelo SESC, marcou o encerramento da Liquida Natal, maior promoção de vendas da cidade, uma realização da CDL Câmara dos Dirigentes Logistas de Natal. Segundo o presidente do Sistema Fé Comércio, Marcelo Queiroz, a iniciativa proporcionada pelo SESC foi um verdadeiro presente aos natalistas. Mas voltamos aqui à nossa entrevista, vocês estavam discutindo, eu quero que vocês continuem discutindo. Fala, Gênero. Vocês estavam aí, Gênero, em turno. Essa questão de pesquisa é a seguinte, eu estou analisando do ponto de vista apenas do resultado prático que a pesquisa divulgou. A pesquisa diz o seguinte, a soma dos candidatos, de todos os candidatos, representa tal, e a soma do Carlos Eduardo que está na frente representa tal. Se você comparar os dois números, estou apenas comparando isso. Eu não estou fazendo futurologia, não, porque se os candidatos crescerem na mesma proporção que vinham crescendo no começo da campanha, é provável que haja pesquisa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o quadro atual das pesquisas indicam o seguinte, não haverá segundo turno. Ponto. É isso que você está dizendo. É tão indefinida a situação que o próprio diretor da consulta disse que na sexta-feira da semana passada, disse em entrevista ao Jornal de Hoje, quando foi divulgada uma pesquisa, que não é certo que haja o segundo turno, como também não é certo que não haja. Ou seja, é uma indefinição. Mais de uma semana depois, essa opinião dele está vencida. O que é que ele dirá hoje, por exemplo? Dizer que passando uma semana está vencida a sua opinião dele? Não, claro que o número muda, porque ele disse também que Fernando Bezerra ia para o segundo turno e ficou em terceiro lugar. Então, as pesquisas, na verdade, os institutos daqui, é interessante, porque quando passava a eleição, como a gente não tinha internet no passado recente, parece que a turma tinha, principalmente a gente, o meio jornalista, tinha preguiça de olhar os arquivos. De conferir, né? De conferir. Hoje está muito fácil. Nós vamos, eu acho que essa campanha está para consolidar alguém, algum instituto, e está para desmoralizar um lugar. É verdade. Está para desmoralizar, porque está uma exclamação. Agora, pesquisa ganha eleição? Não, ganhar não ganha. Hoje, as pesquisas, realmente, não é que elas ganhem. Elas, digamos assim, elas galvanizam a posição de quem está à frente e ela cria um sentimento de vitória para aqueles candidatos. Inegavelmente, isso é factual. Agora, o que você falou há pouco tempo, dá a entender, então, que há pesquisa para todo gosto, né? E bolso. E bolso. Quer dizer que se paga e sai o preço assim? Está parecido. Eu soube que lá em Macau tem umas pesquisas de Fajuleta, Donato. Tem, é feita de Fajuleta e tal. O pior das pesquisas, sabe o que é? Nessa situação, o TSE e o legislador, eles tentaram modificar a situação da esculhambação generalizada das pesquisas. O que é que eles fizeram? Pesquisa agora tem que passar pelo TRE, tem que ser registrada. Piorou. Mas por que piorou? Porque o camarada manipula a pesquisa. Antigamente não, ele fazia lá, mexia nos números para cima e para baixo, ajeitava de acordo com o... Cada real que entrava, ele mudava para cima ou para baixo o número do contratante, de acordo com o contratante. O que é que aconteceu? Aí depois desmoralizou. O que é que eles fizeram? Agora, passando pela justiça eleitoral, a justiça eleitoral, que não entende absolutamente nada de pesquisa, nem de manipulação, terminou fazendo o quê? Chancelando a fraude. Sem querer, logicamente, mas chancela a fraude. Quando o camarada pega a pesquisa, isso aqui está registrado pela justiça eleitoral, como se a justiça fosse responsável pelos números. E não é. A justiça eleitoral apenas pega os dados e também transforma em dados transparentes para que quem queira questionar alguma coisa vá lá buscar os dados. Mas a justiça tem nada a ver com aquela... Eu acho o seguinte, no mundo dos negócios, há empresas de todo tipo. Há empresas bem geridas, há empresas mal geridas, há empresas que o dirigente é correto, há empresas que o dirigente é sabido demais, o outro é incorreto e tal. E nas pesquisas, provavelmente, deve ser a mesma coisa. Aqueles institutos que têm mais conceito, que têm mais qualificação, que têm mais reconhecimento, provavelmente são os que acertarão mais. E são aqueles, exatamente, que não negociam resultado. Estou falando dos institutos mais conceituados, não apenas dos nacionais, os locais também. Nós temos bons institutos de pesquisa aqui, institutos com mais de 20 anos e com história de eficiência. Agora, é preciso considerar também que, eventualmente, o instituto pode errar. Errar. Porque, por mais vontade que tenha de acertar, ele pode errar. Eu tive ontem, por exemplo, com uma pessoa de Parnamirim, e ele me disse um detalhe. Ele disse, olha, em Parnamirim há 200 mil pessoas. No entanto, só votam lá 80 mil. Por quê? Porque parte dos eleitores de Parnamirim votam em Natal, votam em São José, votam não sei onde é. E isso pode dar um desvio nas pesquisas que pode levar a uma diferença no resultado pesquisado hoje e no resultado final. Se isso é verdade ou se não é o... Sem dúvida. Mas faz sentido essa colocação. Pois não é? Realmente faz sentido. E o processo vai dizer. Então, a gente tem que analisar essas coisas. Cada realidade de um município é diferente. Haverá daqui para o próximo domingo, quantas pesquisas deverão ser anunciadas? Vocês têm noção, têm ideia? Nós vamos ter. Eu sou pistão a consulta amanhã ou depois. Vai ter Ibope. Vai ter Vox Pop de novo? Vox Pop de novo. Deve ter perfil. Perfil, start. É. Um fato novo que possa acontecer nesse período, de hoje até o próximo domingo, pode mudar e acarretar, de fato, a possibilidade de segundo turno? Depende do tamanho do fato novo, né? Se for uma coisa realmente muito forte, pode alterar. Se for um fato, digamos assim, fruto da campanha política, um fato mais corriqueiro, eu acho difícil. Agora, se for um fato efetivo, um fato forte, uma coisa marcante, aí sim. Eu acho que há dois fatos programados já para acontecer, que são os dois debates televisivos. Um segunda-feira e outro... Da Globo no último dia. No último dia, dia 4, parece. Mas sabe que horas nasceu da Globo? É. Depois de Gabriela. Ninguém vai... Eu, pelo menos, não vou assistir. Porque eu durmo às 9, meia, 10 horas, não vou assistir nunca. Ninguém vai ver. Pessoal, idoso dorme mais cedo. Agora, a questão é a seguinte. É que... Quem trabalha, né? Quem trabalha, dorme mais cedo. Mas pode dormir tarde e acordar cedo. Mas a questão dos fatos, tem esses dois, há esses dois fatos que são programados, que podem dar um resultado se a empresa repercutir e tal. Se houver alguma coisa que eu não acredito. Eu particularmente não acredito. Eu não acredito que haja, mas pode haver. O engessamento é muito forte nos debates hoje. É muito forte. As regras são muito impostas. Agora, eu acho que, voltando àquele ponto inicial que nós falamos, o quadro, a não alteração do quadro terminou privilegiando, ajudando o candidato que estava adiante nas pesquisas. Por quê? Porque os outros assumiram uma certa covardia em passar a realidade dos fatos. Quando foi essa semana agora, mudou. Aí todo mundo começou a bater. Sabe por quê? Porque não é bater. Quando a gente fala bater, fica pensando que é para esculhambar com a mulher, com a mãe, com não sei... Não é isso. É você dizer que você ocupou tal cargo e você fez isso. Você ocupou aquilo e você fez aquilo. O seu passado não permite que você esteja hoje posando dessa forma. O seu passado lhe condena, é isso? O seu passado lhe condena, exatamente. É com você que eu estou perguntando. Não, comigo não. Graças a Deus, não. Mas a questão é essa. Os candidatos... Até porque, se isso aí está claro, que os candidatos, na hora que fazem aquela história, só proposta, se for só proposta, vai ficar todo mundo do mesmo tamanho. Então, quem começou com dois, fica com dois. Quem começou com cinquenta, fica com cinquenta. Se só proposta funcionasse, todo mundo estar lá em cima, era uma maravilha. E não é assim. E a gente ainda sabe que realmente não é assim. Que tem que bater, nesse sentido. Eu vou fazer uma pergunta para cada um. Falta só um minutinho para terminar esse bloco. E eu vou fazer uma para cada um. E eu queria que vocês fossem bem rapidinhos para a gente poder voltar no terceiro bloco. Gênero, Natal tem preconceito com o PT? Não, de forma alguma. Pelo contrário. A votação que o Fátima Bezerra teve na eleição passada foi fortíssima. A campanha foi emocional. Fátima se deu muito bem. Entretanto, havia uma candidata posicionada, que era a Micarla, que tinha já, e desde aí do início, a preferência do eleitorado. Mas, ainda assim, ela ganhou no primeiro turno com a margem mínima. Não, não acho isso, não. Túlio, Mossoró atrapalhou o Rogério? Atrapalhou. Certamente. Atrapalhou o Rogério e atrapalhou o governo do Estado. Atrapalhou a população do Rio Grande do Norte, que é governador, só pensa em Mossoró. E tirou a visão. Perdeu o foco administrativo. E terminou também sem ajudar, até estruturalmente, o seu candidato aqui em Natal. Muito bem, não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.